Tudo bem pessoal? Hoje eu quero mostrar várias coisas para você aqui em um vídeo só, tá certo? Então desde já quero lhe desejar boas-vindas aqui no nosso canal do YouTube e vamos lá para a apresentação desses produtos que hoje eu estou disponibilizando aqui à venda e primeiro vamos lá para esse tratorzinho cheio de saúde para trabalhar aí na sua lavoura ó, tem algumas unidades dele, peguei poucas porque até não tinha muito porque a demanda foi grande lá no distribuidor, mas consegui pegar alguns está vendendo pra caramba, ele é um motorzinho, mini trator e é o que você está vendo aqui liga qualquer um desses implementos dele, inclusive o implemento fundamental para trabalhar nele é a enxada rotativa, mas aí você pode ligar disco para roçar, nave para pôr da grama, enfim é um tratorzinho sensacional, olha só que maravilha! Se você tiver interesse, está o nosso contato aí na tela, pode falar conosco hoje mesmo, domingão nós trabalhamos, normalmente tem a enxada rotativa aqui na roçadeira lateral, temos a roçadeira costal, enfim, temos aqui, olha, motosserra, eu tenho apenas esta unidade, está na promoção hoje, domingão, para ir embora para você, só tem essa unidade, tem bastante motopoga, tem o disco de serrar madeira com dente de motosserra, para você ter uma noção, esse disco aqui, o mesmo dentinho que tem nele aqui, olha, é o mesmo da motosserra, não faz diferença o da motosserra ele vem fixado, prendido na corrente e o do disco ele vem fixado, prendido no disco, a mesma coisa, com a mesma segurança, com o mesmo poder de corte, tenho uma unidade desse disco de escova de aço aqui, eu encontrei perdido aqui no estoque, tem essa unidade e tem essa mini serra, que é para você estar ligando aí na sua esmerilhadeira, isso é muito bom, você pode estar cortando coisas no seu quintal, como se fosse em uma motosserra, tenho aqui o disco girassol, faz uma limpa numa lavoura, que é uma beleza também, e se você quiser fechar um combo aí, comprar um produto de cada desse aqui, a gente também envia para você, seria interessante você ter um produto de cada desse aí na sua propriedade, se você não tem nada aí, só tem um facão e uma foice, e já tem aí de um hectare para frente, quer trabalhar na produção de alimentos aí, você pode comprar esse arsenal aqui, a gente faz uma promoção e você leva um de cada, você bate o martelo aqui, escreva aqui, receba todos os dias nossos vídeos, de manhã vídeo de promoção e à tarde vídeo ensinando você consertar as máquinas, quer adquirir? Ligue aqui também, manda um WhatsApp e agora mesmo nossa equipe irá te atender ou eu mesmo iremos fazer negócio, tá ok? Um forte abraço e foi um prazer aço falar contigo!